Dizem que os livros abrem portas para mundos e novas possibilidades humanas, que são divisores de águas entre a civilização e a barbárie, o ponto nevrálgico entre a escuridão e as trevas. E eu me pergunto, e a coleção deles? O que significa um mundo recheado de coleções de livros, informações e conhecimentos acumulados em diversos formatos, seja de papel ou digital? Monteiro Lobato já dizia que um país se faz com homens e livros e externava o seu desejo de fazer livros onde as crianças possam morar. Castro Alves poetizava e aclamava. Oh, bendito, o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muitos escreveram, alguns leram, mas existiram sujeitos que vislumbraram e criaram bibliotecas. Alexandre o grande que o diga. Sim, se o conhecimento de todas as batizes, concretizado nos livros genericamente aqui atribuído, é importante, O que sobra para os espaços onde eles são organizados, tratados, queridos afetivamente como um ser único da criação humana? O que resta para esse mundo riquíssimo de possibilidades que chamamos de biblioteca? Digo, sem titubear, que esse é o tesouro escondido, em que pessoas sensíveis conseguem atribuir valor, viver o insubstituível, Criar e se emocionar com a ação viva da leitura. É uma riqueza que existe na sociedade humana e é preciso acordar um mundo civilizado para adentrar em seus portais. É preciso acreditar, construir caminhos, motivar pessoas e mostrar que a biblioteca continua viva, respirante e belíssima. Nós, bibliotecários, somos os artistas convidados pelo Criador para revelar às pessoas a magnitude valorosa desse ambiente. Para pintar com as cores da alegria, seja para as crianças ou adultos, que a esperança por um mundo melhor perpassa pelas páginas de um livro. Mas, perpassa pelas palavras semeadas pelo contador de histórias, as estantes abarrotadas de livros e carinhosamente organizadas, pelos computadores prontos para a última informação, as revistas, jornais e outros, esperando pela pesquisa ou mesmo a leitura livre e aprazível. Somos partícipes do mundo bibliotecário e devemos a ele nossa cumplicidade e dedicação. Pois, se bíblio é livro, teca é coleção, nós, bibliotecários, somos participação. Assim, me encontro nessa jornada e, acreditando no sonho, sempre imaginei, como Borges, o paraíso como um tipo de biblioteca. Eu sou Adriana Beatriz da Silva Fonseca, bacharel em biblioteconomia. Hoje, atuando na Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães. Viva! 12 de março, dia do bibliotecário, dia da bibliotecária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.